Olha, o poeta brasileiro Vinícius de Moraes é o homenageado do Festival de Cinema Brasileiro em Nova York. Entre os filmes que serão exibidos está Gata Velha, Ainda Mia. E quem já está em cartaz, aqui no Brasil. Os detalhes com o correspondente Marcelo Medeiros. Já vai. Oi. Atenção está nos diálogos, na fotografia e na interpretação de Regina Duarte e Bárbara Paz. Quando eu dava essas palestras pelo mundo... O drama Gata Velha, Ainda Mia, tem direção e roteiro de Rafael Primor e representa o atual período do cinema brasileiro. O filme foi apresentado aos americanos no Brazilian Film Festival, em Nova York. Durante toda essa semana, o público pôde conferir o lançamento de nove longas e oito curta-metragens. O cinema brasileiro presente, entendeu, em outras culturas, esse intercâmbio é extraordinário. Acho que a gente realmente, o cinema brasileiro só tem a crescer com eventos como esse. O festival está na 12ª edição. E este ano traz uma homenagem ao centenário de nascimento do escritor e compositor Vinícius de Moraes. Um dos nomes mais lembrados na música e na poesia, principalmente quando o tema é amor. Filmes e documentários sobre o poeta foram exibidos. Também houve performances como esta, de parte do espetáculo Infinito Enquanto Dura. Realmente fico emocionada porque, bom, é uma felicidade estar comemorando, é uma felicidade ser filha de Vinícius. É muito tocante ver como ele é querido, como a obra dele permanece através dos tempos. Então, assim, é bem legal. E para encerrar as homenagens, haverá um show de toquinho neste sábado aqui no Central Park. A parceria entre ele e Vinícius foi uma das mais fortes da música brasileira. Destas mãos e destas vozes, saíram mais de 15 discos, com alguns dos principais clássicos da nossa música, como Tarde em Itapuã. Ouvindo o mar de Itapuã, fala de amor Itapuã.